O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, nicos, risadas, comidas E seus youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte galera, novamente teremos um concurso aqui no canal Isso mesmo, vocês sabem que eu gosto muito de fazer concursos Da última vez que eu fiz um concurso com o Clash Royale Foi apoiado pela Supercell E as contas que foram as vencedoras, os melhores desenhos Tiveram na sua conta, creditado, gemas diretamente pela Supercell Isso mesmo, foi eu, a Supercell, o Clash Royale e o Lucas Do blog Cara, e é o seguinte, vocês pediram muito Em vários comentários de vídeos Apareceram essas sugestões Pra gente fazer uma nova rodada de concursos Porque várias ideias podem ter acontecido Novas cartas já entraram no jogo Então isso daí abre caminho pra muita coisa nova Bom, então É com muito orgulho que eu anuncio pra vocês, né A nova rodada, o novo concurso de cartas do Clash Royale Isso mesmo, tá valendo galera Você vai começar a mandar hoje para o e-mail que eu vou falar agora Isso mesmo, o e-mail vai estar aqui embaixo É o concursoclashroyale.com Bom, mas Bruno, como eu faço a minha carta? Bom, aqui embaixo na descrição também Além do e-mail Vai estar o site que você consegue fazer tranquilamente a sua carta É o site Clash Royale Cardmaker.com Vai estar aqui embaixo na descrição também Pra você poder ir diretamente pelo link pra lá, beleza? Então é o seguinte, o que você vai fazer? Bom, você vai ter que criar uma carta É uma ideia sua, uma ideia nova De algo que não exista Com uma carta, possível carta Para o Clash Royale Pode ser desenhada Pode ser no Photoshop Pode ser a mão Cara, pense e tente montar a melhor carta A melhor ideia para o concurso Lembrando que o que vale não é o desenho A qualidade É a ideia A ideia da funcionalidade da carta A originalidade da carta Então pensem em algo muito top Pra esse concurso E já comecem a mandar Pra esse e-mail que eu falei pra vocês aí O concursoclashroyale Arroba gmail.com Porque você pode ser um dos campeões E cara, como vai funcionar isso daí? O que eu vou ganhar com isso, Bruno? Bom, vai ganhar o seguinte O primeiro lugar Vai ganhar um cartão aí Um cartão Gift Card De 30 reais Isso mesmo Vai ganhar um Gift Card De 30 reais Galera, isso mesmo Muito top pra vocês E se não bastasse Vai ser o seguinte Eu vou ligar pra você Vou gravar falando com você E você vai aparecer aqui no canal No dia do anúncio aí Da... Do desenho vencedor Então você vai aparecer Aqui no canal Falando comigo E explicando o seu desenho Como você fez E como ficou toda essa ideia Da sua premiação Beleza? Muito top Essa é a premiação Pra vocês Um Gift Card De 30 reais De 30 reais pra vocês Cara, muito top E cara Dependendo de como for Se os desenhos Forem muito legais As outras duas premiações Serão do segundo lugar E de terceiro lugar Mas calma Eu ainda não vou falar Porque vai ser surpresa E depende Será que temos Três desenhos muito tops? O primeiro A gente já sabe a premiação Um Gift Card De 30 reais E também Ligar Eu vou ligar pra você E a gente vai gravar E botar aqui no canal Você trocando uma ideia Comigo explicando a sua carta Beleza? As outras duas O segundo e o terceiro lugar Vamos ver aí Que vai ter uma coisa Muito top Beleza? Então é isso galera Espero que vocês participem Desse concurso Se vocês curtiram Já se inscreve aqui no canal Se é a primeira vez Que você está vindo aqui Né galera Porque Cara O canal é muito top Tem vários concursos Lives Direto E muito conteúdo De Clash Royale Clash of Clans E Brawl Stars Pra vocês Beleza? Então é isso galera Espero os seus desenhos Espero aí Que o melhor vença Tamo junto galera Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me